Olá! Eu sou o filminato e se vocês bem-vindo para mais um... Não sei. Não sei! Não sei! Eu não sei mais como começar vídeo, mas uma coisa eu sei. Esse vídeo tá muito maneiro. Hoje a gente vai ver aqui 10 brinquedos reais que foram lançados no mercado e que foram proibidos. Tirados de circulação, por causa ou de alguma polêmica, ou alguma coisa muito grave, ou até mesmo expor crianças a risco de câncer. Quê? É isso aí, Bruno. Exatamente. E não foi nem levando elas pra Chernobyl, foi só um brinquedo mesmo. Já botava a criança a risco de pegar câncer ali. O brinquedo tocava a música da Copa? E se você não o ouvisse, dava play no meu nude. Vai seguir. Então já vai se inscrevendo no canal, vambora, galera! Já vamo rumo aos 24 milhões de inscritos pra eu fazer o meu cabelo de arco-íris. Eu tô muito animado querendo fazer esse cabelo de arco-íris logo. Então se inscreve aqui embaixo, só descer a tela, clicar em inscrever-se. E vai convencer todos os seus amigos a se tornarem corujas. Todo mundo da sua sala, todo mundo da sua família, sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó. Todo mundo tem que ter uma conta no YouTube, no Google e se inscrever aqui embaixo. E não esquece de apertar o sininho, hein. E tem vídeo novo todo dia, que horas ninguém liga? Que horas? Boa, moleque! Tu é isso, tu é muito bom. Eu ia falar, tu é pico. Mas aí eu lembrei que o canal tem criança assistindo. Não se expressou, não. Em décimo lugar, tem um brinquedo que virou uma lenda urbana. É um brinquedo que, assim, gente, eu acho que... Se você reclama do conteúdo do YouTube infantil de hoje em dia, é porque você não viveu nos anos 80 e 90. Você não sabe o que era o conteúdo infantil nos anos 80 e 90. Por quê? As crianças naquela época tinham acesso a coisas que hoje, se eu assistisse com 30 anos de idade, eu teria pânico de assistir. Como o fofão. Olha só pra essa coisa horrenda. Esse troço... Não dá pra descrever, mano. É um ser humano com uma máscara, com bochecha gigantesca e focinho de porco. Com um cabelo esquisito. Cara, era muito... Eu não tô de sacanagem. Era aterrorizante. Olha pra isso. Isso é uma cena do programa. Tirada do programa mesmo, da televisão. Eu teria muito medo de assistir isso com 30 anos hoje em dia. Como é que as crianças achavam legal? O fofão foi uma febre gigantesca. Todo mundo assistia o fofão e todo mundo queria ter os brinquedos do fofão. Foi quando eles lançaram o grande, poderoso, inesquecível boneco do fofão. Olha que coisa horror... Mano, toda criança queria ter esse demônio em casa. Caraca, velho! E hoje em dia vocês reclamam do Lucas fazendo banheiro de Nutella. Olha pra essa coisa aí! Imagina, você levanta pra beber água, tá? Esse troço no corredor, no canto. Tá maluco. Pois é! Enfim, galera. Como tudo na década de 80 e 90, tudo que fazia sucesso, tinha uma corrente de pessoas pra dizer que era pacto com o diabo. Foi a época em que era muito... era moda falar que tudo era pacto com o demônio. Falaram que a Xuxa tinha pacto com o demônio, Pelé tinha pacto, Roberto Carlos tinha pacto. Fazia sucesso, pacto com o Satanás! Que era uma forma de se justificar o próprio fracasso, né? É, eu não tenho pacto com o Satanás, por isso que eu não sou o Pelé. É, é por isso que você não era o Pelé. E aí eles inventaram que dentro do boneco do fofão tinha um punhal. Porque o pacto do fofão com o Satanás... Satanás queria que tivesse um punhal dentro dos bonecos. Porém, foi descoberto que isso era verdade. Tá rindo de que é verdade mesmo. Tinha um punhal dentro do fofão. Só que não era um punhal, gente. Era um estabilizador pra cabeça. O boneco... eu tive esse boneco. Ele era muito mole. Só que a cabeça era pesadona, porque a cabeça era toda de plástico duro. Então ela ficava caindo se você não tivesse um estabilizador. E aí eles, quando criaram o boneco, botaram com essa peça. Pra ele ficar encaixado e a cabeça ficar em pé. Algumas pessoas viram isso e decidiram falar que era pacto com o demônio. Era uma peça de plástico, mas obviamente podia causar algum mal. E quando descobriram, a empresa saiu catando tudo. Tirou o boneco do fofão de circulação. Recriaram o boneco sem essa espada dentro dele e relançaram. Em nono lugar, nós temos um brinquedo do Capitão Planeta. Se você é criança, talvez você não conheça o Capitão Planeta. Era um super-herói que era, tipo, um vegano chato, sabe? Urgh... Que ele... O objetivo dele era salvar o meio ambiente. Claro, é muito maneiro querer salvar o meio ambiente. É super legal e passa uma mensagem super positiva pras crianças. Mas o herói era um bosta. É, era tipo... Tinha que unir os anéis do poder, aí os anéis era tipo... Era... Que que era? Fogo, terra, ar, não sei o que... Coração! Eu nunca gostei do Capitão Planeta. Ele era só o desenho que passava antes de assistir Pokémon, sabe? Tipo, eu queria que acabasse logo. Mas ele fez muito sucesso e lançaram um boneco do Capitão Planeta que... Olha só o boneco. Vocês tão vendo aqui, né? Olha o que que tá escrito. Real Sparking Action. Isso significa que o boneco tinha como intuito soltar faísca de verdade. Porque você usava o anel do fogo. E aí, quando ele entrava em contato com o boneco, soltava faísca! Sabe aquele negócio que é proibido em avião? Qualquer coisa que produza faísca? Eles criaram um brinquedo que fazia isso. E esse brinquedo podia botar fogo na sua casa. Porque bastava você usar ele perto de um papel. Por exemplo, pegaria fogo no papel. Que coisa legal de botar na mão de crianças, não é verdade? Criativíssimo, Bruno. Olha aqui, ó. Quanto é que custava? 2 dólares e 98 cents. Daí era barato. Porque você botava... é mais barato que um isqueiro. Meu Deus do... é. Mais barato que um isqueiro. Se você quiser, sei lá, acender um cigarro ou botar fogo na vizinha, você podia comprar apenas o boneco. Obviamente, o boneco foi proibido e tirado de circulação quando 18 pessoas morreram num incêndio no Texas. Isso é verdade? Não, acabei de inventar. Ah, tá. Ninguém morreu, não. Pelo menos eu acho. Em oitavo lugar, nós temos um brinquedo de uma... Era uma fábrica de brinquedo criada por um cara chamado Gilbert. Acho que era o nome do cara, Gilbert. E ele conseguiu criar dois dos brinquedos que vão tá aqui nessa lista. Esse, que ele criou, que era nada mais, nada menos do que um... Um kit pra você produzir vidro. É isso aí. Esse brinquedo foi lançado em 1920, numa época em que, sei lá... O governo tava mais preocupado com a idade das pessoas morrendo, que era 32 anos. Todo mundo morria antes de chegar aos 40. Então, ninguém tava muito ligando pro que as crianças faziam. Você tava mais preocupado com as minas de carvão matando todo mundo. Então, em 1920, não tinha muito rigor ou controle. E aí, essa empresa, esse Gilbert, criou esse brinquedo... Onde a criança podia produzir vidro, usando compostos químicos, aquecimento com fogo. Ah, sensacional, Felipe. Gente, sério, olha só pra isso. Fascinante, instrutivo e divertido. Aí, a foto no desenho é de, tipo, um operário de uma mina ou de uma indústria na frente do fogo. E uma criança assoprando um tubo de ensaio, enquanto a outra faz bullying com ela lá. Se tem uma coisa que essa foto tá dizendo, é que esse moleque em pé tá falando... Aí, ó, fuma esse crack, desgraçado. Fuma esse crack, senão eu vou acabar com a tua família. Cara, é realmente surreal. Pra vocês terem uma ideia de como é produzido, né, o vidro... Eu tenho uma foto aqui de... do que que acontecia quando você brincava com esse brinquedo. É isso mesmo que vocês tão vendo. Isso é vidro incandescente que, tipo, basta você encostar que você... Pronto, perdeu o dedo. Isso era vendido como um brinquedo pras crianças. Cara, em sétimo lugar, é inacreditável. Era um brinquedo que era uma pistola alienígena, tá? Ela começou com esse formato aqui, mas depois ela foi evoluindo e tal, tinha vários formatos bizarros. Quando você olha isso, você fala, tá bom, uma pistola alienígena. Qual é o problema, não é verdade? O problema é que a pistola, ela... Era uma pistola d'água, basicamente. Mas não era a água que ela jogava. Era uma gosma, branca. Não... É sério. Eram crianças atirando gosmas brancas umas nas outras. Mas piora. Pra você que acha que não podia piorar, reparem... O que precisava fazer pra sair a gosma branca da arma. Não... Não... O cara que criou esse brinquedo, não é possível... Não é possível que não tenha sido intencional. Não é possível. Eu não consigo imaginar um mundo onde esse cara tava numa reunião e falou o seguinte... Tive uma excelente ideia. A gente vai criar uma pistola alienígena, que pra você atirar, você faz assim, ó... E aí sai um jato de gosma branca na outra criança. Agora você imagina a equipe olhando e falando... O Robson é muito bom! Boa ideia, Robson! Promovido! O brinquedo nem chegou a ser proibido. Por incrível que pareça, ele não foi proibido. Não foi proibido. Ele não chegou a sair dos Estados Unidos. Porque o lançamento internacional foi tirado. Mas o que já tinha sido lançado nos Estados Unidos, eles mantiveram. Dane-se, não tão nem aí. Gente, mas o brinquedo deixou uma coisa inacreditável. Que é esse gif do comercial do brinquedo. Eu não tô brincando. Isso aqui aconteceu no comercial. Olhem pra esse gif. Mentira! Tá... De que que é feita a gosma? Olha, Bruno... Eu não sei mesmo, né? Não faço a menor ideia. Era uma gosma branca. Eu não sei qual era a procedência da gosma. Eu não sou um especialista em gosmas brancas, tá? Ao contrário do que a internet diz. Em sexto lugar, nós temos o famosíssimo Kinder Ovo. O Kinder Ovo, pra você que não sabe, é proibido em alguns países. Principalmente nos Estados Unidos. O Kinder Ovo, o ovo mesmo. Aquele ovo que vem com um brinquedo dentro. Isso porque lá nos Estados Unidos tem uma lei que proíbe que alimentos... Venham ou dentro, ou do lado, ou na mesma embalagem. Coisas que não são alimentos. Então você não pode vender, por exemplo, uma barra de chocolate... Onde você ganha um dinossauro de plástico, entendeu? Faz parte de uma regulamentação que eles têm. Pra... Eu não faço a menor ideia do porquê. Esse aqui é uma... Uma foto do Kinder Surprise. Como ele ficou conhecido lá fora, né? Kinder Surprise! Você abre e tem um brinquedo, tem uma surpresa. E... Ele não é vendido lá fora. O que acaba sendo bom pras crianças dos Estados Unidos. Porque elas não tiveram que passar pelo trauma. Trauma absurdo. De você ganhar um Kinder Ovo que custa 8 milhões de reais cada um. E vir um quebra-cabeça. Toda criança no Brasil passou por esse trauma. E é difícil se recuperar. Ou pior! As crianças americanas não tiveram que ser expostas ao trauma... Do Lucas Neto fazendo 800 vídeos com o Kinder Ovo pra pegar Viu. Em quinto lugar, chegamos ao Top 5. Nós temos a boneca Come Come. Criaram uma boneca lá fora, nos Estados Unidos. Que ela se alimentava de verdade. Então qualquer coisa que você colocasse na boquinha dela, ela mastigava. O problema é que ela mastigava com força. Ela comia o negócio, sugava e puxava com veemência. Parecia o Bruno quando você bota o moço na frente dele. Aí a boneca ficava... E não parava de comer. Não tinha um botão pra desligar a porcaria da mordida. O que podia resultar em coisas ruins, como... Cabelo. Ficando preso na boca da boneca. Ou... Você colocar o dedinho de uma criança e machucar a criança. A bonequinha foi proibida e saiu de circulação. Ah, mas era tão criativo. Muito, né Bruno? Super criativo. Pra onde que é a comida? Cê podia colocar as comidinhas que vinham no negócio de plástico. Cê botava dentro dela, entendeu? Tudo é plástico. Tudo era plástico. Tudo plástico. Tudo pra matar tartaruga. Em quarto lugar, nós já mostramos esse brinquedo aqui. Eu já comprei esse brinquedo e já mostrei. A Barbie grávida, né? A Madge, como era o nome dela. A Barbie grávida, ela foi tirada de circulação por... Aparentemente, influenciar e incentivar a gravidez precoce em crianças. Esse argumento não me cola muito. Mas eu descobri um outro argumento que essa boneca foi tirada de circulação. Que eu não sabia na época que eu gravei o vídeo com as Barbies. Vocês talvez não acreditem, mas é real, galera. A galera reacionária dos Estados Unidos fez um escândalo. Porque essa Barbie grávida não tinha uma aliança no dedo. O que indicava que ela era mãe solteira e crianças não deveriam ter acesso a mães solteiras. É mais ou menos como muitos pastores hoje em dia falam que criança não tem que ter acesso a nada homossexual. Nessa época, os reacionários acreditavam que crianças não deveriam ter acesso a nada. Que falassem sobre divórcio ou mães solteiras. Porque isso era visto de uma maneira horrenda pela população. Olha que absurdo. Se você não viu esse vídeo que eu gravei com essa Barbie e outras Barbies, o link vai tá aqui na descrição, tá? Bruno, não esquece de botar o link na descrição! Pode deixar. Meu amor de Deus. Toda vez que eu falar que tem um link na descrição e não tiver, vocês podem chegar ao Bruno no Twitter e no Instagram, tá? Que é ele que esquece. Como é que tu comprou essa Barbie se ela tá proibida? Bruno, não tem nada proibido no eBay. Ah, tá. No eBay vende tudo. Em terceiro lugar! Lembra de uma série chamada CSI? Sim. Era uma série de investigação, fez muito, muito sucesso. E lançaram um brinquedo, que era o CSI, era um kit de investigação pra criança. Só que esse aqui, especificamente esse que vocês tão vendo, era a investigação de impressão digital. Sabe quando você deixa sua impressão digital e aí descobrem que foi você que matou a vizinha? É uma droga quando isso acontece. Mentira, gente. É uma piada. Por favor, não matem suas vizinhas. Nunca matei ninguém, Bruno. Só animais. Ué, eu já matei animais, já matei mosquito, já matei barata. Já matei, barata não. Barata sem medo. Eu tenho medo. Uma formiga, já matei um monte de formiga. É um animal. Mas mosquito não conta, não. Ah, não conta, né? É, que nem aquele lance do vegano. Não mate vacas, mate mosquitos. Não, não é fofo. É! Mosquito não é fofo. Esse kit do CSI, que não parece ter nada de errado, descobriram que o negocinho pra você tirar a impressão digital era feito com... amianto. O amianto, pra quem não sabe, gente, é um material que ele é muito controverso. Ele é muito utilizado pra fazer telha, telhado de algumas casas e tal, por ser um material muito resistente e que não aquece muito. Porém, já foi mais do que comprovado que o amianto causa câncer. Exato. E o brinquedo tinha amianto pras crianças ficarem manuseando. Então, quem mora no telhado de amianto é câncer? Eu não sei, Bruno. Eu não sei te precisar isso, porque eu não sou cientista. Mas já foi comprovado que manusear e, principalmente, inalar amianto causa vários tipos de câncer diferentes. E é sério isso. E tava no brinquedo pras crianças. Ah, que pesado. É, foi proibido. Em segundo lugar, nós temos, mais uma vez, o Gilbert. Lembra que eu falei do Gilbert que criou aquele... aquela fábrica de vidro? Sim. Ele criou outro brinquedo. E sério, vocês... Cês não vão acreditar, mano. Sério mesmo, cês não vão acreditar. Ele criou um brinquedo que se chama... Gilbert U238 Laboratório de Energia Atômica. Galera, é esse brinquedo aqui. Cê tá vendo essa maleta? Pois é, isso era vendido pra crianças em 1950. Que eu vou falar que... Eu tive que ler em 18 sites diferentes, pra me convencer de que era real. Era literalmente pra crianças fazerem experimentos atômicos. Literalmente. Dentro dessa maleta, viam quatro tipos de urânio. Hã? Urânio. Mas, se não é que é proibido? Bruno, óbvio que é proibido, mano! A madeira é radioativa. Óbvio. Gente, o urânio é o elemento que eles usam na bomba atômica. O urânio é o elemento que eles usam nas indústrias nucleares, pra produção de energia. O urânio é extremamente radioativo e perigoso pro ser humano. E por isso, essa desgraça aí do Gilbert foi eleita como o brinquedo mais perigoso da história do planeta. Agora, por que que ele não ganhou a primeira posição? Era pra ser óbvio que esse negócio com urânio é o primeiro lugar, gente. Mas o primeiro lugar eu tive que dar pra um outro brinquedo. Porque eu não acreditei quando eu soube. Eu não acreditei quando eu soube. Cês sabem que eu amo Harry Potter. Em 2003, a empresa que cria os brinquedos de Harry Potter criou essa vassoura. Era uma Nimbus 2000. Normal. Beleza, uma vassoura pra criança. Qual que é o problema? O problema é que quando você colocava a vassoura entre as pernas, né? Ali na sua área genital, a vassoura começava a vibrar. Reparem na cara de felicidade do menino americano usando a vassoura. A vassoura... Ela fez tanto sucesso que rendeu um dos melhores comentários da história da internet. Essa avaliação de uma mãe no site da Amazon. Quando a vassoura tava disponível ainda pra venda. Quando a minha filha de 12 anos pediu o item de presente de aniversário, eu meio que me perguntei se ela não era velha demais pra esse tipo de brinquedo. Mas, pelo contrário. Ela parece amar. Suas amigas também amam. Elas ficam horas no quarto com esse excelente brinquedo. Minha filha mais velha, 17, gosta muito também. Eu não preciso falar mais nada. O brinquedo foi imediatamente tirado de circulação, eles trocaram pra uma vassoura que não vibrasse. Mas é isso, galera. Esses foram os 10 brinquedos que foram ou proibidos ou tirados de circulação. Que foram extremamente polêmicos. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Aperta o sininho e convence todos os seus amigos a virarem corujas também. É só se inscrever e apertar o sininho. E lembra, tem vídeo novo todo dia. 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Entra no canal todo dia. 10 da manhã, 6 horas da tarde. 10 da manhã, 6 horas da tarde. Um beijo grande, galera. Tchau! Tchau!